Oi doutor, meu marido tem baixa contagem e eu tenho suspeitas de endometriose. Baixa contagem de espermatozoides e ela tem suspeitas de endometriose. Fator masculino e fator feminino. No nosso caso, se tiver mesmo endometriose e meu marido tem cerca de 9 milhões de espermatozoides, é só a fertilização in vitro mesmo ou temos chances com inseminação? Muito bem, a inseminação precisa que a anatomia do teu corpo esteja normal, da tua pélvis esteja normal. Ou seja, o útero, as trompas tem que estar boas. Se você tem aderências, por exemplo, se a suspeita de endometriose é por aderências, ou tuas trompas, quando você faz aquela histerosalpingografia, colocamos líquido para que ele saia pelas trompas e vemos se está bem ou não. Então, se a esterosalpingografia tem algumas suspeitas e alterações, provavelmente a inseminação não terá uma boa chance. Segundo, qual é a idade tem mais de 40 anos? Muitas vezes, pensar que a inseminação pode ser uma ajuda e realmente temos suspeitas de endometriose, mais de 40 anos e vamos para a inseminação, a expectativa talvez seja muito baixa. Claro que essa decisão vocês vão tomar com teu marido e com o especialista, mas sempre levar em consideração a idade para definir qual vai ser o tratamento. Doutor, essas alterações do meu marido antes não estavam e nós tentamos em casa durante 4 anos e o semen era normal. Essa paciente, eu vou insistir com a inseminação? Não, provavelmente não. Se ela já tentou em casa, o semen a 2, 3 anos atrás era normal e ela não engravidou, por que que eu hoje insistiria numa coisa que já não deu certo? Provavelmente vamos estar gastando esforço, emoção, expectativas e dinheiro num tipo de tratamento que talvez não vai ter o resultado esperado como pelos antecedentes. Então, muito cuidado. O tempo de tentativas que essa paciente tem, que essa paciente teve em casa é muito importante. A suspeita das trompas e da endometriose pode nos dizer, cuidado, não podemos confiar nas trompas normais. em quanto tempo você foi tentando e a idade são aqueles fatores mais importantes para definir se vamos para a inseminação ou para a fertilização in vitro. Por que? Muitas vezes o tempo fala muito mais alto do que qualquer tipo de exame. Então, temos exames? Sim, mas típica paciente, doutor, está tudo normal, mas faz 5 anos e não engravido. Meu marido está ótimo e eu estou tudo normal. Incorreto. Se estamos faz 5 anos tentando e está tudo normal, é porque não está tudo normal, senão já teria engravidado. O que aconteceu? Temos algum tipo de alteração que não foi detectada ainda. Isto é muito importante para vocês entenderem também.